E o que nos diz o Teorema de Weierstrass? Ele nos diz o seguinte, se temos uma função f e ela é contínua dentro de um intervalo que vai de a até b, vamos chamar esse intervalo de a até b, certo? Então, existem um m e um m dentro desse intervalo, tais que todas as imagens da função, então, perceba que isso aqui seria todas as imagens, então, seria as imagens da função f, estariam entre a imagem de f em m e a imagem de f em m, ou seja, esse m aqui seria o que falamos de valor mínimo da função, ok? Então, o f de m seria o valor mínimo e o f de m seria o valor máximo da função, ou seja, todos os outros, todas as outras imagens estariam dentro desse intervalo aqui, ou seja, geometricamente, podemos enxergar isso aqui, perceba que o m aqui estaria aqui, né? Esse m aqui nos daria uma imagem, vamos chamar aqui de f de m, né? E teríamos o m aqui que nos daria um valor máximo da função, né? Então, teremos aqui o valor ou a maior imagem dessa função dentro desse intervalo, lembrando, certo, pessoal? Então, se uma função é contínua no intervalo, então, vai existir um valor máximo, é isso que o teorema está nos dizendo, vai existir um valor máximo e vai existir um valor mínimo. Todos os outros valores, então, se você pegar qualquer valor aqui, ele vai te dar uma imagem que está entre esses valores, entre f de m e entre f de m. Qualquer valor que você pegar dentro desse intervalo estaria dentro desse intervalo aqui. É isso que o teorema nos diz, tá ok? Para saber quem é esse m e quem é esse m, aí será tema dos próximos capítulos. A gente vai aprender isso aqui nas derivadas. Perceba que eu passei uma reta tangente aqui, né? As derivadas vão se prender a esse estudo, né? O estudo, na realidade, falando aqui geometricamente, no estudo das derivadas. Enquanto essa inclinação é zero, encontraríamos exatamente o valor de mzinho e o valor de mzão, né, pessoal? Então, perceba aqui o que vai nos interessar para saber se a função tem, ou melhor dizendo, né, se a função tem o valor de máximo e mínimo, né? Então, o que vai nos interessar é apenas a continuidade da função. E a gente sabe quando é uma função é contínua ou não. A gente aprendeu isso em aulas anteriores, né? Então, por exemplo, se tivéssemos aqui uma função f, e ela é contínua no intervalo que vai de 1 a 2. A gente, para saber se ela é contínua dentro desse intervalo, o que teríamos que encontrar? Primeiro, teríamos que encontrar o valor da função, né, o limite da função quando x se aproxima de c, e c seria esses valores, os valores que estão compreendidos entre 1 e 2, né? Se isso aqui fosse igual ou é igual a f de c, né? Então, a gente está aprovado aqui na primeira etapa da demonstração para mostrar que isso aqui é contínua. A outra etapa, isso aqui eu só estou relembrando, né, era encontrar, por exemplo, o limite da função, ou melhor, na lei da função f de x, quando x se aproxima de 1 pela direita de 1. Se isso aqui for igual a f de 1, né, então, estaríamos aprovando a continuidade no segundo passo. O terceiro passo aqui é encontrar o limite da função f de x quando os valores de x estão se aproximando de 2 pela esquerda de 2. Se o valor desse limite for igual a f de 2, então, estaríamos aprovados nas três etapas e mostraríamos, assim, que essa função é contínua dentro desse intervalo. E se ela é contínua dentro desse intervalo, então, ela vai ter um valor máximo e um valor mínimo dentro desse intervalo aqui. Ok? É isso que o Teorema de Weistras nos diz. Beleza, pessoal? Então, até mais. Visite o nosso site, matematicabajozé.com. Curta aí o vídeo, caso tenha gostado. E deixe a sua sugestão no nosso site, para que possamos melhorar, né, a cada dia as nossas videoaulas. Ok? Até a próxima. Valeu! Tchau. 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 Obrigado.